E aí E aí E aí Estamos no sentido norte aí, galerinha. Estamos no máximo de junho de 2022. 18 graus e a temperatura, são 15h59 da tarde. Estamos aqui, Santo Antônio da Patrulha, quase chegando em Osório já. Ainda para Campivari do Sul. Esse grande é um quilômetro que vai pegar a 101A que vai descer ali para a balsa ali de frente, né? Pelo 030 aqui. Já acessa a 101A novamente lá e aí começa a ir para mostrar toda aquela região. Para esse lado é de um lado que tu vê a torceira grande e do outro lado tu vê ela a outro lado. É naquele bracinho ali entre as aulas dos dentes. O processo aí para o direito. Nossa, tem uma ideia óptica ainda. Hoje em dia raramente, hoje em dia não tem passado ali. Antigamente, às vezes a gente passava ali. Não tem uma balsa lá. Não tem uma ideia. Carregava a roda ali, só tampouco na patrulha. E ia tendo uma balsa lá. A perna da câmera aí, é da praia. E a perna da câmera aí é da praia. E a perna da turma aí. E a perna da turma aí. Muito vento aqui, hein galerinha. Para bastante, né? Todo o excesso. Tô chegando no... Vocês vão acompanhar comigo o final da Freeway, hein? Ou o começo, né? Bom, nesse sentido aqui é o final, né? Cara, já a BF-101 aí. Logo ali na frente, né? De vida do Rio Grande do Sul. O que você já está fazendo? Acho que hoje vocês não conseguem me acompanhar até lá. Vou ficar com a memória aí na câmera. Aqui, ó. O campo do mar saída a um troço e meio. E a Civil Norte, ó. Norte, Florianópolis. As duas faixas mais surgiu, cara. E o caminho está indo. Está indo por meio. Mas é... E aí, ó. E o tempo está indo. Já está indo até a車iling, né? E aí? É... T Albertistas. T大哥, né? E essas duas faixas... Eu... 3, 2 A esquerda, a direita aí vai para a esquerda do mar, vai para a palata aí, vai para a nova ruptura Moramos aqui aqui pela Mércio, junto de todos, em Florianópolis E nós estamos na região de Osório Vamos voltar passando e a gente não consegue ultrapassar, não vai apertar o pessoal também Parece que ficaram né, a gente estava ligado, até que estava sinalizada para ultrapassar E a região de Osório Ainda no Rio Grande do Sul, mas a gente aí é de Vila do Rio Grande do Sul A gente tem muito carona, hein? A direita aí está aqui agora É uma parte dela Que tá bom? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí